Música Domina o Matheus Alessandro Olha o toque de cabeça Gol Atibaia Com a jogada toda Ela trabalhada De pé em pé Cruzamento na medida Lateral esquerdo Matheus Alessandro O grande jogado O toque no meio Música 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 Matheus Alessandro Faz excepcional inversão Na direita Para Michel Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.